Quer ter a sua corrida analisada por um dos professores do Corrida Perfeita? Fica até o fim desse vídeo que eu vou te explicar como é que faz. Solta a vinheta, editor. Tudo bom, gente? Hoje é segunda-feira, dia 4 do 4. Vamos começar mais um resumão. Hoje tem muita notícia boa de prova, muita coisa acontecendo. Mas antes de mais nada, peço pra você deixar o like, se inscrever. E quem tá escutando nas plataformas digitais de podcast, também se inscrever pra receber a notificação quando a gente soltar um podcast novo. Vamos às novidades e recados aqui do Clube Corrida Perfeita. O que tá acontecendo essa semana? Bom, soltamos aí a nova app, né? Estamos aguardando ainda a aprovação da Apple. Deve ser ao longo dessa semana, a gente acredita nisso. Mas pra Android já tem a app nova, já tá rolando. Muito mais fácil, com mais conteúdo. E pra quem já baixou a app nova, já tem atualização lá na data de 2 de abril. Então atualiza pra você pegar as novas correções e novos conteúdos que a gente colocou. Tá disponível, na parte de exercícios em treinos complementares, a aula de liberação miofacial. O professor Gustavo Guedes gravou. É uma estratégia muito importante pra recuperação muscular. Então tem lá uma seriezinha pra você fazer, pra diminuir aquelas dores, né? Aquelas... É a recuperação muscular pra você continuar focado nos treinos. E vamos às nossas promoções de cashback. Bom, estamos em abril. Os nossos alunos já aproveitaram, já economizaram 17.444 reais. Entre descontos e cashback esse ano. Então se você é aluno do Correio da Perfeita e ainda não usa o cashback, você tá perdendo tempo. Nessa semana a gente levantou alguns produtos que estão em promoção lá. E é o seguinte, a Magalu tá com produtos esportivos a partir de R$16,99 e 5% de cashback. A ASICS, no site da ASICS, tem o Metaspeed SkyEdge em promoção e o ASICS Geo Quantum a partir de R$4,99. Tudo com 6% de cashback, pra você usar pra desconto da sua mensalidade. E a Netshoes com até 33% de desconto e a promoção de leve 3, pague 2. Então, corre lá no seu cashback do Corrida Perfeita e aproveita essa promoção aí. Vamos aos novos conteúdos da semana. O que a gente teve aqui semana passada de interessante. Na quinta-feira a gente soltou o podcast com o Gustavo Guedes, o treinador, contando sobre a performance dele na Wings for Life. Aquela corrida que não tem linha de chegada, né? Então, ele contou como é que funciona. Tá lá no nosso YouTube, tá no nosso podcast. Até eu gravei com ele, tá bem legal esse podcast. Corre lá, aproveita pra ter mais motivação para treinar. Tem um artigo no blog, ele não é novo, mas ele é recorrente aqui no Corrida Perfeita, que é pra quem tem dor no joelho. O que pode ser? Então, procura lá no blog, entra lá, corridaperfeita.com barra blog, pra poder ver esse conteúdo maneiro aí. E também no nosso Instagram, tem como fortalecer o joelho e como correr para emagrecer. Foram dois posts que bombaram essa semana aí. Então, corre lá e fica por dentro pra você melhorar aí, né? Emagrecer um pouquinho e não ter lesões também. Vamos às notícias do mundo da corrida agora. Essa semana, a gente teve a Maratona de Paris, que foi considerada a segunda maior maratona do mundo. É isso mesmo, ela estava com 60 mil inscritos. A gente voltou com tudo aí. E o Keniano, Judith Jepton, estabeleceu, a Keniana, Judith Jepton, estabeleceu o novo recorde da prova, 2,1948, ela ganhou. E o Etíope, Dezo Geumiza, ganhou com 2,507. Então, parabéns a todo mundo que participou da segunda maior maratona do mundo, 60 mil inscritos. Deve ter sido uma festa boa lá. Parabéns a todos. O Caio Bonfim, nosso brasileiro, aqui de Brasília, da Marcha Atlética, ganhou o Prêmio Internacional de Marcha Atlética na República Tcheca, medalha de ouro. Ele disse que mesmo a prova estando com 2 graus, estava muito frio, ele conseguiu superar a marca dos 20 quilômetros em 1h18,54, e ficou a 7 segundos do recorde, que é dele. E a prova alvo dele é o Mundial em junho, nos Estados Unidos. Parabéns ao Caio aí. Madeira de ouro no campeonato mundial não é para qualquer um, não. Parabéns aí, Caio Bonfim, aqui de Brasília. Inclusive, já gravou com a gente aqui, deve ter conteúdo dele aqui pelo nosso Instagram. Ele gravou antes das Olimpíadas de Tóquio. E vamos lá, né? Medal Monday, vamos lá agora. Quem foram os alunos do Corrida Perfeita que correram e se superaram agora essa semana, esse final de semana? Então, aqui em Brasília, teve a BSB Ultra, 62 quilômetros. Nós tivemos o Rinaldo, Rinaldo Pereira foi segundo colocar geral nessa prova. O Amadeu, também nosso aluno, segundo lugar na categoria. O Saboia, que é nosso treinador, ficou em primeiro lugar na categoria. Parabéns aí, ultra-maratona, não é para qualquer um não, né, cara? 62 quilômetros, né? Prova maravilhosa aqui em Brasília, devia estar muito duro, porque fez muito calor ontem. Parabéns a todos aí. Ah, e lembrando que o Rinaldo já prometeu aí que vai gravar uma série de episódios com a gente sobre a ciência, né, junto com o mundo da corrida. Ele que é cientista, é o Rinaldo, meu grande companheiro aí. Então, em breve, teremos conteúdo com o Rinaldo. E aí, vamos continuando aqui. Na Austrália, teve a meia-maratona com o Alisson Almeida. Ele finalizou a meia-maratona dele lá na Austrália, nosso aluno, aluno do professor Marcos, se não me engano. Na meia-maratona internacional de São Paulo, a Stella Maris correu 7 quilômetros. No circuito das estações em Fortaleza, Isaac fez o RP nos 5 quilômetros com apenas dois meses de corrida perfeita. Parabéns. Na terceira corrida de Sertãozinho, São Paulo, o Gustavo Zerbet. A terceira corrida é Luiz Carlos Motos. 5KM. Gustavo Zerbet participou. Parabéns. Na Trail Run, 82 quilômetros. Na travessia Torres Tramandaí, Rio Grande do Sul. A dupla Pátio Leandro, quinto lugar, geral dupla mista. E para mim, um grande destaque do fim de semana foi ela, Geraldinha, Circuito Unimed, etapa Timóteo, em Minas Gerais. Ela fez 5 quilômetros e primeiro lugar na categoria 65 a 70 anos. Então, você que está procurando desculpa, olha aí. Geraldinha, grande exemplo. Parabéns. Continua assim, sucesso. Eu tenho uma grande amiga, Neidinha, que corre aqui com a gente direto. Ela já vai fazer, sei lá, seus 85 anos e está participando de tudo. Super lúcida, super saudade. Tá bom? Vamos para cima. E como eu falei no começo, como você pode ter sua avaliação aqui com os nossos professores? Então, a gente tem 3 exemplos aqui, que é o Nicolas, que teve uma, a sua avaliação aqui no, da sua corrida aqui, no Corrida Perfeita. e ele mandou um depoimento lá. Boa tarde, Gustavo. Tudo bem? Peço desculpa por não ter enviado o retornante, fiquei na última semana totalmente travado o trabalho, mas estou voltando à normalidade agora. Cara, que avaliação. Muito boa mesmo. O nível de detalhe que você coloca, mesmo com a filmagem, precária, foi animal. Então, assim, o Nicolas já está vendo aí o resultado dele com a avaliação em vídeo. E o William também, tem mais um depoimento. Eu já vi umas 3 vezes esse vídeo. Essa sua análise foi excelente. Vários itens para ajustar que olhando eles agora, entendo que são essenciais. Então, quando você tem essa avaliação, você se vê correndo, normalmente você consegue saber onde você pode corrigir. E o treinador vai estar ali te dando aquele suporte para você entender quais são as necessidades de mudança. E também teve o Rafael, mais uma pessoa, e ele mandou aí para o treinador Saboia, que recebeu o seguinte depoimento lá. Saboia, primeiramente, parabéns pelo trabalho. Isso eu imagino que toda a equipe Corrida Perfeita não deve ser diferente. Não esperavam um feedback nesse nível. Corro há anos e nunca alguém me apontou essa questão. Achei sensacional. Essa sistemática de fazer os vídeos para serem avaliados, analisados. Obrigado mais uma vez, parabéns. Então, como é que faz para você ter seu vídeo analisado aqui no Clube Corrida Perfeita? Bom, se você é aluno do plano personal, você já tem esse direito. Você já está inclusa essa análise por vídeo. Basta você seguir a orientação, que tem como você filmar. Você vai filmar de frente, de lado, de costas, e mandar para o seu treinador e ele vai te responder. Se você é do plano essencial, você pode contratar esse serviço à parte. Então, tem tudo isso no nosso site, CorridaPerfeita.com barra clube. Você entra lá. Se quiser, faz seu plano personal. Você já vai ter essa avaliação inclusa e seus treinos com o treinador personalizado. Ou no plano essencial, você entra lá e contrata só essa avaliação. Tá bom? Então, é isso aí. Foi mais um resumão. Fechamos aí. Boa semana para todo mundo. Bons treinos. Não deixe de vir correr para a gente. Tá bom? Qualquer coisa, é CorridaPerfeita.com barra clube. Valeu, galera. Boa semana. Boa semana.